Tem gente que cria bicho achando que é assim. Às vezes, a maldade não tá nem na rua. O cachorro sofre mais dentro de casa do que na rua. Que a gente vê aí, né? Tem gente que pega, coloca uma coleira, pronto, até o cachorro morrer. Tem gente que deixa na coleira, não bota água, não bota comida, o cachorro fica dessa finura aqui, desse dedo, né? Nem desse, desse. E acha que tá certo. Não é desse jeito que se cria cachorro. Deixa em lugares insalubres, lugares feios, lugares sujos, lugares que você não dorme. Deveria dormir ali onde seu cachorro dorme. Onde você deixa o seu cachorro dormir. Cheio de merda, cheio de mijo, sem comida, sem água. Deveria viver a pão e água, que nem ele vive. Que nem você deixa o seu cachorro viver. Todo dia só pão e água. E água numa vasilha cheia de lodo, tá? Ainda tem que lembrar disso. Pra você ver se realmente vale a pena. Sem fazer isso, que você...